Pedro, o Escoveiro e a Erika terminam com 2 pontos por excesso de tempo em 79 segundos 87 centésimos. Recorde que o tempo a bater pertence a Tarbetel e Neppelbook, conjunto número 11, é de 57 segundos 63 centésimos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL